Em quase 80 anos desde as suas criações, Batman e Superman se tornaram dois dos heróis mais famosos do mundo inteiro. Com esse sucesso tudo, a DC Comics está sempre fazendo crossovers entre eles, seja para impulsionar as vendas ou para satisfazer os fãs. Até porque, quem é que não gosta de ver dois super seres trabalhando em equipe ou lutando para descobrir quem é o mais forte? Eu sou o Jonathan e hoje eu convido você a descobrir os 5 maiores encontros do Batman e do Superman. Saga Morte em Família de 1988, o Coringa prende o Robin em um armazém, o espanca com o pé de cabra e depois explode o local, matando assim Jason Todd, o segundo menino prodígio. Depois disso, Batman decide acabar de uma vez por todas com o Coringa, mas é impedido pelo Superman. O macego então fica irritado e dá um soco na cara do kriptoniano e quase perde a sua mão, descobrindo da pior forma porque Clark é conhecido como o Homem de Aço. Batman só não perdeu a mão porque o Superman acompanhou o soco com sua cabeça, fazendo com que Batman tivesse apenas uma leve contusão. Na terceira edição da minissérie O Homem de Aço, o Superman decidirá a Gotham City capturar o Batman, mas o Homem-Morcego usa o seu preparo e cria um campo de força, que caso rompido, detonaria uma bomba e mataria um inocente. O interessante dela é que no final da história, Superman descobre que Batman que era o inocente, e que a bomba estava presa em seu cinto de utilidades o tempo todo. O Batman já foi seu martelo, mostra o que aconteceria se Superman tivesse caído na União Soviética ao invés dos Estados Unidos. Nessa HQ, o kriptoniano assume o poder da União Soviética, criando um regime autoritário, onde aqueles que não seguissem as suas ordens sofreriam lavagem cerebral. Só que nessa realidade, o Batman se volta contra o regime e luta contra o Superman. Para não perder facilmente, o morcego utiliza luzes para simular o ambiente de Krypton, deixando o Superman sem poderes. Mas Kal-El é salvo pela Mulher Maravilha. Para não ser capturado e sofrer lavagem cerebral, o Batman se suicida com uma bomba. Na HQ, Batman e Superman Inimigos Públicos, um fragmento do planeta Krypton está indo em direção à Terra, e Lex Luthor convence a todos que o asteroide está vindo para cá por causa de Superman, e oferece 1 bilhão de dólares para quem conseguir capturá-lo. Batman fica ao lado de Superman, e ambos entram em um confronto contra diversos heróis e vilões, como Shazam e Salamon Grand. HQ, Batman, o Cavaleiro das Trevas, se passa num futuro alternativo, onde os heróis pararam de atuar, e apenas o Superman continua em ação, sendo utilizado como uma arma do governo americano. Batman decide parar com sua aposentadoria, e volta a ação, atraindo a atenção do presidente dos Estados Unidos, que pede para que Superman pare o Cavaleiro das Trevas. Batman desenvolve uma armadura para lutar contra o Azulão, e conta com a ajuda do Arqueiro Verde dessa realidade, que dispara uma flecha de Kryptonita, deixando o Super-Homem vulnerável aos ataques do Cavaleiro das Trevas. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um joinha aí. Existem muitos outros encontros, e poderíamos até fazer um outro vídeo sobre esse tema. Coloque aí nos comentários, se você apoia a ideia. Para ficar sempre ligado em Notícias Nerds, é só seguir o canal nas redes sociais. E não se esquece de clicar nesse botãozinho vermelho aqui, para sempre receber vídeos como esse. Um duplo H, para você.